Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, tem muita receita diferente aqui do canal. Aproveita e me segue também nas outras redes que eu vou deixar aí na tela. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Bom pessoal, então aqui na tigela da batedeira eu vou colocar uma xícara de açúcar. Depois eu vou deixar tudo em peso na descrição do vídeo. Dois ovos inteiros, 100 gramas de manteiga ou margarina. Se for margarina tem que ser 80% lipídios. Então nós vamos bater aqui até dar uma misturadinha. Pronto, olha, bati por um minutinho só pra dar a primeira misturada mesmo. Porque agora é que nós vamos bater de verdade, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui 150 gramas de farinha de trigo. Dá uma misturadinha. É uma xícara e mais um quarto, tá? Vou colocar 10 gotas de essência pra panetone. Ou uma colherinha de café, tá? Pronto, então agora vamos bater até virar um creme claro, assim, fofinho e esbranquiçado. Pronto, olha, ficou 3 minutos batendo. Porque eu tô com uma quantidade pequena, é rápido, tá? Ó, pessoal, a princípio então ficou uma massa assim, bem grossinha, tá? Agora nós vamos acrescentar aqui o leite. São apenas 2 colheres de sopa que dá 20 ml de leite. Então, aos pouquinhos, sem bater. E por fim, uma colher de chá de fermento em pó. Pronto, olha, então agora eu vou acrescentar 150 gramas, gente. Aqui eu tô com gotinha de chocolate meio amargo. Mas você pode usar aquelas gotinhas forneáveis, que são mais em conta até. Tudo bem, tá? Pronto, olha, agora eu vou colocar aqui nas forminhas de panetone. Essa aqui é aquela forminha de 100 gramas. Então você coloca até a metade, tá? Bom, pessoal, então veja que eu fiz uma quantidade pequena. Você pode dobrar, triplicar essa massa. Na batedeira, cabe até 3 receitas desse tamanho que eu fiz aqui, tá bom? Então essa quantidade que eu fiz dá meia dúzia. Vai pro forno agora em 180 graus. O tempo vai depender do seu forno, mas é mais ou menos uma meia hora, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, meus bolinhos já assaram. Olha que coisa mais bonita que fica, né? Pessoal, é o seguinte, esse tipo de massa, ele nunca vai fazer aquele morrinho que nem o panetone faz, tá bom? Mas não tem importância nenhuma, tá? Então você pode vender assim, só com cobertura e decoração. Pode vender ele simples, se quiser, também sem nada. Ou você pode rechear, como eu vou fazer aqui, tá bom? Então aqui eu tô com um cortador de 5 centímetros, o bolinho já tá completamente frio, tá? Então eu vou fazer aqui uma cavidade. Então agora eu pego uma colherzinha aqui, ó. E tiro a massa. Olha, gente, que delícia. Ele sozinho assim já é maravilhoso, viu? Gente, olha, presta atenção na textura dessa massa. Eu vou até destruir essa aqui, ó. Ó. Parece um algodãozinho. Eu, particularmente, pra mim, eu já gosto assim, sem nada, sem recheio, sem nada. Mas sabe que pra vender, né, gente, o pessoal, quanto mais recheado, mais gosta. Mas eu, particularmente, eu já comeria ele assim. Delícia, viu? Aqui eu tô com o recheio de creme de nescau, que tá aí no canal. Eu vou até deixar o card aí pra quem quiser, tá bom? Pode usar um recheio trufado, um brigadeiro, o que você achar melhor. Então aqui, recheio. Agora eu volto aqui com a tampinha, ó. Ela acomoda bem, porque a massa é muito macia. Então não tem problema nenhum. Você pode colocar e dar uma apertada que ela se acomoda. Olha, aqui eu tenho 150 gramas de cobertura fracionada meio amarga, que eu derreti, tá bom? E aqui tem alguns bombons. Eu abri aquela caixinha da lá, que tá vendo? Vários tipos de bombons e eu fui cortando, ó. Esse aqui de morango é esse, ó, tá vendo? Que eu cortei ao meio. Aí tem o ouro branco, que eu também cortei ao meio. Esse ouro branco duo, tá? Tá esse aqui. Aqui tem um pedacinho de Kinder Bueno. Dois mini Oreo. E tem uma mandita. Aqui nesse pacotinho vem duas. Então com uma caixinha daquela de bombom, dá pra decorar muitos, viu? Então, olha, aqui eu vou jogar a coberturinha com cuidado pra não colocar demais. Pode deixar dar aquela escorridinha, mas cuidado com o exagero, tá? Bate um pouquinho assim, ó. Então aqui eu vou colocar um dos bombonzinhos. Vou jogar um granuladinho também. E o mesmo eu vou fazer com os outros aqui. Pessoal, olha que beleza que ficaram aqui os nossos cake tones, né? Cake tone, bolotone, pode chamar da forma que você preferir. Gente, eu trouxe mais essa ideia, saindo um pouco do panetone aí, atendendo o pedido de uma seguidora minha lá do Canadá. Aliás, me fala aí da onde você tá assistindo esse vídeo, gente, porque eu fico surpresa como vai longe, né? O nosso trabalho aqui. Eu fico muito contente com isso. Conta aí de que cidade você tá falando. Então ela gostou muito do vídeo do cake tone maior lá e me pediu pra trazer uma versão aí pequenininha. E eu acho que vocês vão aprovar isso aqui. Porque, gente, fica muito fofo e fica muito, muito saboroso mesmo. Eu vou abrir um já já pra vocês verem. Vamos antes falar do custo. Pessoal, eu somei sem os bombonzinhos, né? Ele completo com a cobertura, mas sem o bombom. E deu um custo de R$2,10. Uma correção, tá? Lá nas gotinhas de chocolate que vai na massa, eu falei 150 gramas, mas é só 100 gramas, tá bom? Então só retificando aí. Na descrição vai ficar certinho. Eu tive esse custo, pessoal, porque eu usei um recheio também bem econômico, né? Se vocês forem aí, vocês vão ver que esse recheio de creme de Nescau é bem gostoso. Mas também é bem econômico. A sugestão de venda é assim, né? Em saquinhos, porque esse é um produto aí que você pode vender daqui pro Natal, pro dia a dia mesmo, das pessoas, né? Esse aqui é um saquinho 15 por 25, tá bom? Só pus um fitilho, uma etiquetinha e mais nada. A validade desse produto é de 3 dias, gente. É um bolo, tá? Não é um panetone, né? Então a validade é curta mesmo, mas não vai durar tudo isso. Vocês vão ver. Então eu tive um custo de R$2,10 sem o bombom. Você vai calcular aí, procura não usar bombons muito caros. Aqui o mais caro que eu usei foi um pedacinho do Kinder Bueno, né? Mas, gente, olha, por mais caro que seja o bombom, não vai ultrapassar aí os R$3,00, né? Mas você pode vender entre R$10 e R$12,00. Olha o lucro que dá um produto como esse aqui, sazonal, né, pessoal? Porque eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, né, pra vocês. Que gracinha que fica, né? Olha, pessoal, vou abrir no meio aqui, tá? Que é pra vocês terem noção da perdição que é isso aqui. Olha isso aqui, minha gente. Olha aqui, gente. Trouxe bem de pertinho pra vocês verem como que fica a situação disso aqui, Brasil. Dá uma olhada nisso. Se não é fazer, vender e faturar muito com um produto lindo desse. Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like. Beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.